Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quarta feira, doze de abril de dois mil e vinte e três, está no ar, edição de número quinhentos e cinquenta e três do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Município convoca candidatos classificados no programa Tempo de Aprender. Prefeitura segue com serviço de limpeza e alcança canal do Promorar. Secretaria de Agricultura define prazo para entrega de óleo diesel a cadastrados no programa Semear. Detalhes agora, no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou nesta terça-feira, dia onze, a relação de candidatos classificados e convocados na chamada pública número zero um, barra dois mil e vinte e três, que oferta vagas remanescentes para assistentes de alfabetização que irão atuar no programa Tempo de Aprender, instituído pelo Ministério da Educação. Foram classificados treze candidatos. Desse total, oito estão sendo inicialmente convocados para preenchimento de vagas nas escolas Dolores do Carmo Rebouças, Joaquim Felício de Moura, Isabel Fernandes, Marineide Pereira da Cunha, professora Niná Rebouças, Raimunda Nogueira do Couto, Raimundo Fernandes e professor Maurício de Oliveira na Maísa. O período de atuação no programa Tempo de Aprender é de até oito meses, com início estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, duração esta que poderá ser alterada conforme normas e diretrizes estabelecidas pelo MEC. Com o maior investimento da história feito pela Prefeitura, Mossoró vem se transformando na cidade educação. Porque agora tem escolas e creches sendo construídas e reformadas, agora tem salas sendo climatizadas, mobília e equipamentos novos, tem material escolar completo, mochila e fardamento para todos. E os professores agora recebem salários 100% em dia e acima do piso nacional. Não dá pra negar, nunca se fez tanto pela educação como agora e ainda vem muito mais pela frente. Prefeitura de Mossoró. Nesta terça-feira, dia onze, equipes de serviços urbanos retornaram ao canal do Promorar, localizado na região do bairro Santa Delmira, realizando nova limpeza no equipamento. Com o trabalho programado e preventivo, a Prefeitura de Mossoró garante que galerias, bocas de lobo e canais recebam manutenção adequada, permitindo o pleno funcionamento do sistema de drenagem durante as fortes chuvas. A ação integra medidas de precaução em virtude das intensas chuvas registradas nos últimos dias em Mossoró. O trabalho consiste na desobstrução do canal com a retirada de lixo e resíduos descartados de forma irregular. Os serviços da Prefeitura de Mossoró vêm surtindo efeitos na cidade. Locais onde historicamente havia registros de alagamentos passam a não ser mais problema para a população. As ações seguem ao longo da semana, alcançando mais regiões da cidade. Abril verde, mês de conscientização e prevenção a acidentes no trabalho. Trabalhar sim, adoecer não. Uma campanha da Prefeitura Municipal de Mossoró. A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a SEADRO, definiu a data limite da entrega das ordens de óleo diesel para os agricultores cadastrados do programa Semear. A edição 2023 do programa, que foi lançado no último dia 27 de fevereiro, apoia o agricultor através da distribuição de óleo diesel. Nesta semana, o programa Semear atingiu 80% dos cortes realizados e o agricultor terá até o dia 25 deste mês para se deslocar a sede da Secretaria de Agricultura, localizada no Parque Armando Boá, e receber a ordem de combustível para realizar o corte de terra de sua propriedade. A Prefeitura de Mossoró está investindo mais de 600 mil reais no programa de corte de terra deste ano. Cada agricultor vai receber em média 22 litros de óleo diesel, que dará condição para realizar o corte de terra. Vão ser distribuídos mais de 100 mil litros do combustível para os agricultores mossoroenses. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.